O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios julgou 70 processos na tarde de quarta-feira, 2 de dezembro. Foram analisados balancetes, acúmulo de cargos públicos e contratações. A sessão teve sustentação oral do advogado Diogo Crozara em processo de Buriti Alegre. Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente Joaquim de Castro, com a participação dos conselheiros Daniel Goulart, Sérgio Cardoso, Valcenor Brás, Nilo Rezende e Francisco José Ramos, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Irani de Carvalho Júnior e Flávio Luna, além do procurador de contas Henrique Pandin. Você pode rever a sessão no canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe ainda as redes sociais e o programa TCM Notícias todas as semanas na TV Assembleia, entrevistando conselheiros, procuradores e auditores. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.